Querendo uma abração, vou falar antes de mim. Só que... Olá queridos telespectadores. Hoje examinaremos os detalhes do emocionante novo episódio da série Isara. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Estamos num período em que Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Aaron. Nós nos perguntamos como Ira liderá com as contradições dentro dela. Como será testada a sua confiança em Orum para evitar cair na armadilha de Neva? As táticas de Afif parecem ter como objetivo unir Neva e Orum, mantendo Ira ocupado com o trabalho. Mas será que Ira conseguirá quebrar este jogo? O que pensará ele da admiração de Afif por Ira e da sua cooperação com Neva? Vemos que Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. Ira, que não confia em Neva, não quer deixar Orum sozinho. Afif, por outro lado, continua a fazer o seu melhor para garantir que Orum ajude Neva. Se você não quer que Orum caia na armadilha suja de Afif e Neva e quer que ele aprenda o plano, não esqueça de curtir nosso vídeo. Além disso, se você quer que o amor de Ira e Orum nunca acabe, não esqueça de deixar um emoji da coração nos comentários. Ira está tentando entender porque Neva e Afif são amigos, embora pareçam inimigos. Embora Ira não confie em Neva, ela acredita que Afif pode mudar. Afif planeja deixar Orum sozinho com Neva, mantendo Ira ocupada com o trabalho. No entanto, Ira não deixa Orum sozinho ao concluir o trabalho atribuído rapidamente. Neva quer comemorar quando for para a bursa com Orum, mas a mente de Orum ainda está em Ira e sua mãe. Orum não se torna uma ferramenta no plano de Neva e não aceita sua oferta. Estamos num período em que Orum tenta não deixar Ira sozinho. Mas como serão moldadas as decisões de Orum entre os jogos de Neva e as intrigas de Afif? A atitude clara de Orum mostra que ele não sacrificará seu vínculo com Ira pelos jogos de Neva. Mas até que ponto estas decisões o protegerão? Como cada passo de Afif e Neva afetará o relacionamento entre Orum e Ira? Orum deveria ir para a bursa sozinho com Neva ou deveria levar Ira com ele? Não se esqueça de assistir ao nosso vídeo para descobrirmos juntos as respostas para todas essas perguntas. Você também pode nos apoiar compartilhando suas ideias nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Ali também se tornaram parte do jogo. Mesmo que Ira não entenda nada, um grande jogo está sendo jogado contra ele. Aonde quer que ele vá, se Angir está na sua frente. Ele não pensa duas vezes, mas Neva informa o irmão sobre tudo isso. Ira, por outro lado, considera isso apenas uma coincidência e acredita que haverá um grande amor entre Neva Ira e seu irmão, e essa crença nunca acaba. Onde quer que Ira vá, ela informa o irmão. Se ele for para o hospital, ele irá informá-lo e Ira entenderá que eles se conheceram no hospital. Ira, você pode me ouvir? Você não me quer de jeito nenhum. Orum, você apenas me culpa. Eu não sou culpado. Orum cerra os punhos e sai. Ira pensa que nunca será capaz de se perdoar. Como ele conseguirá isso? Ele diz se você me ouvir, mas Orum nunca mais o escuta. Neva vai imediatamente até Petien e diz que os dias ruins nesta mansão ficaram para trás. Agora dias muito piores aguardam esta mansão e os olhos de Petien sorriem. O que vai acontecer? Será que Neva facilitará seu trabalho e separará Orum e Ira? Neva realmente causará o fim do grande amor. Ira e Sianjir vão se casar? Orum e Ira está muito zangado por causa de seu amor por ela e ele irá enterrar seu amor em seu coração? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Olá queridos telespectadores. Hoje examinaremos os detalhes do emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes peço que nos apoiem curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Estamos num período em que Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. Nós nos perguntamos como Ira liderá com as contradições dentro dela. Como será testada a sua confiança em Orum para evitar cair na armadilha de Neva. As táticas de Afif parecem ter como objetivo unir Neva e Orum, mantendo Ira ocupado com o trabalho. Mas será que Ira conseguirá quebrar este jogo? O que pensará ele da admiração de Afif por Ira e da sua cooperação com Neva? Vemos que Ira começa a suspeitar do relacionamento de Neva e Orum. Ira, que não confia em Neva, não quer deixar Orum sozinho. Afif, por outro lado, continua a fazer o seu melhor para garantir que Orum ajude Neva. Se você não quer que Orum caia na armadilha suja de Afif e Neva e quer que ele aprenda o plano, não esqueça de curtir nosso vídeo. Além disso, se você quer que o amor de Ira e Orum nunca acabe, não esqueça de deixar um emoji da coração nos comentários. Ira está tentando entender porque Neva e Afif são amigos. embora pareçam inimigos. Embora Ira não confie em Neva, ela acredita que Afif pode mudar. Afif planeja deixar Orum sozinho com Neva, mantendo Ira ocupada com o trabalho. No entanto, Ira não deixa Orum sozinho ao concluir o trabalho atribuído rapidamente. Neva quer comemorar quando for para a bursa com Orum, mas a mente de Orum ainda está em Ira e sua mãe. Orum não se torna uma ferramenta no plano de Neva e não aceita sua oferta. Estamos num período em que Orum tenta não deixar Ira sozinho. Mas como serão moldadas as decisões de Orum entre os jogos de Neva e as intrigas de Afif? A atitude clara de Orum mostra que ele não sacrificará seu vínculo com Ira pelos jogos de Neva. Mas até que ponto estas decisões o protegerão? Como cada passo de Afif e Neva afetará o relacionamento entre Orum e Ira? Orum deveria ir para a bursa sozinho com Neva ou deveria levar Ira com ele? Não se esqueça de assistir ao nosso vídeo para descobrirmos juntos as respostas para todas essas perguntas. Você também pode nos apoiar compartilhando suas ideias nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.